de uma nova cultura, uma cultura que gosta de ficar com a posse de bola fui contratado por isso, hoje me despeço do Foz do Iguaçu com muita alegria, com muita dedicação nesse tempo que eu fiquei aqui confesso que é um misto de alegria, de tristeza porque quando eu entro num projeto gostaria de ir até o final mas recebi o convite do Alex para ser auxiliar dele na Turquia e final do mês a gente embarca para a Pantali vamos para um novo desafio, uma experiência europeia com o gênio da bola que é o Alex, é meio que impossível de dizer não a gente já vem há muito tempo acompanhando um o trabalho do outro e casa muito bem as ideias e agora eu vou para essa função de auxiliar mais uma etapa no meu processo de ser o treinador que eu almejo ser que é trabalhar em grandes ligas, que é trabalhar em Série A de Brasileiro porque não chegar um dia da seleção, meu sonho não tem limite mas eu queria agradecer aqui em especial ao Foz do Iguaçu por mais uma oportunidade e o trabalho que eu venho desempenhando desde que eu comecei lá no São Joséense está sendo visto de alguma forma, estou muito feliz com o novo desafio nos resta desejar boa sorte para você lá, estará ao lado de um cara que é sensacional então, boa sorte lá agora no Antalias Sport Obrigado, vamos com tudo um pouco difícil